Oi, eu sou a Cíntia da Solo. O assunto de hoje é, comprei um imóvel e descobri que a área dele estava menor do que constava no contrato. E agora? Esse questionamento é bastante comum, inclusive nas aquisições de imóvel por financiamento bancário. O fato é que isso realmente acontece. Você deve ficar atento se o contrato foi feito com cláusula ad corpus ou ad menstruam. A venda ad corpus ocorre quando o negócio não está vinculado às medidas do imóvel, ou seja, do jeito em que ele se encontra. Na venda de corpus é mais importante as características do imóvel, como por exemplo, a localização, do que as medidas propriamente ditas, não influenciando no valor do imóvel. Por exemplo, se você comprar um imóvel de 100 mil reais, ele vai valer 100 mil reais independentemente da área do imóvel. Já na venda ad menstruam, a determinação do preço é estabelecida com base exata na área do imóvel. Por exemplo, o preço é fixado por metro quadrado. Um imóvel de 200 mil reais com 100 metros quadrados tem um custo de 2 mil reais por metro quadrado. Na compra feita com a cláusula ad menstruam, existe a possibilidade de requerer a rescisão, o abatimento, a área faltante ou a indenização. Já na cláusula de corpus não há que se falar em indenização por metragem diferente, pois foi comprado conforme estava. Só em casos muito específicos existe uma possibilidade de discussão, mas até provar que focinho de porco não é tomada. Agora fique atento, existe um limite tolerável nas medidas, que é de 5%, sendo mais do que isso, não é aceitável. Se esta dica fez sentido para você, nos acompanhe nas redes sociais, pelo Facebook e Instagram.